Olá galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga! Vou mostrar pra vocês o que que vem nesse PS3 aqui que eu comprei pra minha coleção. Se você não viu o vídeo anterior onde eu mostrei a aquisição que eu consegui aqui pra minha coleção, clica nesse card aqui em cima que você vai ver todos os itens novos que eu consegui pra minha coleção aqui de videogames e acessórios. Então, bora lá começar esse vídeo! Bom galera, é o seguinte, antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente trazer vídeo novo. Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar tudo o que vem nesse PS3 e a gente também vai ligar ele na televisão pra testar, né? Bom, pra gente começar, vamos começar pelos jogos. O que a gente tem de jogo aqui? Só que tudo isso que acompanhou esse console PS3 aqui, ó que legal! Então, vamos lá, rapidinho, mostrando. Já mostrei o vídeo anterior, mas eu vou mostrar de novo nesse aqui. Um disco demo com jogos do PS Movie, pra ver como é que funciona. O jogo Active 2, que eu uso um acessório específico que eu não tenho. O Pumptor, do PS3, esse jogo é muito bom, por sinal, ainda acho que não saiu do PS3. Ele é exclusivo. Batman Arkham City, Arkham City, jogo bom pra caramba. Call of Duty Modern Warfare 3. Mid-Force Pit Hot Pursuit. Guitar Hero 3, se eu não me engano a versão do PS3 precisa da guitarra. Heavy Rain, puta jogão, joguei pra caramba no PS3. Final Fantasy 13. Sport Champions, precisa do movie. Ah, falei o nome certo. Injustice 1. Gran Turismo 5. Uncharted 3. Dark Souls. Far Cry 2, lacrado. GTA 5, Liberti City. Aquela que fica com as DLCs a mais. E Starry Party. Eu acho que tinha um jogo a mais aqui, que tá faltando. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem mais dois aqui, ó. O Chartered 2. E Dragon's Dogma. Então, de jogos, são esses daqui. Agora, vamos abrir o console pra ver o que acompanha essa lindeza aqui. Vamos lá por partes. Então, pra gente começar, o que vem aqui dentro? Ele vem com um acessório USB, que a gente pode plugar na frente. Mas, qual que é a utilidade? Ele tem tipo um fanzinho aqui dentro, um ventiladorzinho. Que serve pra ajudar na ventilação do PS3 na frente. Você pluga lá, ele tem dois USBs, mas ele ventila. Ele ajuda a ventilar o seu PS3 aqui embaixo. Tem uma saída de ar, que ele joga o ar pra cima na saída do PS3. Certo? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o fone 3D. O Pulse, na época, né? Que era o do PS3. Não sei qual que é o Pulse 3D, esse aqui. Acho que não. Pulse 3D, eu acho que era o PS5. Esse aqui é o Gold. O Gold lá do PS3. Puta vitelão, hein? Fone 7.1, top. Só é grande demais, né? Tem aqui, ó, a pecinha, o receptor USB dele. Sem esse receptor não funciona. Detalhe, funciona no computador. Ele funciona no Nintendo Switch também. No Xbox eu não sei se. Aí a gente tem aqui o Move, propriamente dito, né? As duas peças do Move. Eu não sei se tem nomes diferentes, mas os acessórios do Move. Que é aquela com a bolinha e onde tem o direcional, semelhante ao controle do Nintendo Wii. Aí a gente tem a câmera, que se constitui o kit do Move. Aí a gente tem o controle do PS3. Tá aqui pra gente, bonitinho. Os analógicos estão inteiros, gente. Só tá sujo. Aí a gente tem um acessório pra gente ligar na saída de força dele. Que tem uma chaguinha de liga e sleep, caso você queira, né? Pode deixar na tomada, mas você pode cortar o fluxo de energia. Se você preferir se sentir mais seguro. Aí a gente tem um cabo USB. Desculpa, cabo HDMI dele. Cabinho grande, hein? Caramba. E o que mais é aqui? Um cabo curtinho, mas é o cabo de carregamento do controle. Bem curtinho. Acho que não é o que vinha nele. O que mais? A gente tem o cabo de força dele. Bonitinho, original. A gente tem o tecladinho pra ligar no controle. Esse tecladinho, pra quem não sabe, você precisa fazer isso aqui, ó. Se eu não me engano, ele era Bluetooth também. Opa, até soltei. Cachei errado aqui. Ficava esse bitelão aqui, ó. Que coisa linda, né? Aí você podia digitar de forma mais fácil, até pra ficar conversando com seus amigos durante o jogatina. O que mais que a gente tem aqui? Outro cabo HDMI lacrado. Direto, só que acho que esse que é menor. Aqui dentro a gente tem os manuais. Tá? Dos manuais. Então a gente tem manual do fone, do fone de ouvido. A gente tem manual do Move. A gente tem manual do tecladinho. Esse que eu vou mostrar agora pra vocês. Manual do Move de novo. O manual do PS3. Vou mostrar aqui pra gente. E tem mais alguns acessórios aqui que fazem parte, né? Constituem esse kit aqui de manual. Tá tudo aqui dentro, ó. Manual, tudo bonitinho aqui pra gente. Então tá completado. Completado. Eu não sei se o cereal vai bater na caixa, tá? Vamos ver. Se vai bater no cereal, melhor ainda, né? Então. Agora o que que resta pra gente aqui? Deixa eu ver. É ele. O PS3. Vou deixar a caixa aqui. Pra gente ter aqui, ó. O PS3 em plástico gigantesco. E voilá. Nosso PS3 de slim. Pesado pra caramba, hein? Olha. Ô Betinho. Selo aqui de garantia da época que foi comprado. Detalhe. A caixa não tem divisória, tá? Isso aqui foi comprado na Santa Efigênia, na época, lá em São Paulo. E na época o pessoal guardava as caixas dentro do, sei lá, do mesalino deles. Pra facilitar, eles jogavam as divisórias fora. Eu acho que na verdade eles jogavam divisória fora porque eles estavam de fora, né? Era pra facilitar. Então eu acho que por isso também o cereal não vai bater. Tanto que a gente tem um número de série aqui, ó. Só pra começar. O cereal dele começa com... C6219. Vamos ver se na caixa tem alguma coisa aqui. Eu acho que não vai bater o cereal, tá? Cadê? Já não bate, já. O cereal já é diferente da caixa. A caixa já não bate o cereal com o console. Isso não é nem porque a pessoa troca a caixa. É porque os vendedores, na época, jogavam as caixas todas juntas. Na hora de vender, eles simplesmente pegavam uma caixa lá e simplesmente colocavam. Foi assim com o PS3 que eu comprei na época. O cara simplesmente abriu o mesalino lá em cima, puxou uma caixa qualquer, montou ali, colocou o place dentro dela e foi isso aí. Beleza? Então a gente tá com o console, a gente viu os acessórios. Então agora vamos ligar esse videogame na televisão pra gente ver se ele tá funcionando ainda. Então, bora lá. Bom, galera, o Play 3 tá ligado. Tá aqui ligadinho, bonitinho. Funcionando igual essa peça USB aqui porque o controle tava querendo carregar. Tá sem bateria, tá zerado. Então vamos deixar esse cabinho curto aqui, ó. Vamos ficar aqui do lado pra evitar ver. O sistema tá funcionando, tá bonitinho aqui na tela, como vocês podem tá vendo. Vamos ver se vai ver disco. Tem um disco aqui dentro já, o Sport Champions já tava dentro dele. Se eu não me engano, esse desbloqueio exigia que você... Pera aí. Esse desbloqueio exigia que você tivesse um disco dentro pra rodar os outros jogos. Então a gente já tem alguns jogos instalados aqui, ó. Legal. Já tem bastante jogo. E ele tinha um sistema chamado Multiman, que tinha mais jogos. Mas nem sempre ele abriu de primeira, né? Vamos ver aqui se é bitiado. Olha quanto jogo tem aqui dentro, gente. Vamos ver se ele tá lendo disco também. Ó, vamos lá. Tem bastante jogo aqui dentro. Se ele tiver lendo disco, filé. O jogo reconheceu. Mas será que vai ler de boa? Acho que vai, né? Se reconheceu, não faz sentido, né? Olha quanta coisa que tem aqui. Funcionou. Vamos voltar pra home. Ixi, eu já tava trocando o botão de options aqui pra fechar o jogo. Desistir do jogo. Vamos ver se vai abrir algum dos jogos que estão aqui na lista. Passa, lento, né? Vamos ver. Vamos ver. Ah, Zone of Dangerous. Vai, vamos ver. Esse jogo é bom. Esse jogo eu joguei no Play 2. Esse aqui eu acho que é a versão que vem 1 e o 2, PS3. Ó. Funcionando. Agora eu vou fechar o jogo rapidinho. E vamos ver quanto que ele tem de HD. A gente tá tão acostumado com os sistemas PS4 e PS5 que é bem mais ágil. Que a gente coloca esse daqui a gente se sente meio, sei lá, estranho. E ver a velocidade de leitura dele. Nossa, onde que era mesmo? Não mexia? Ah, aqui. Configurações. Pessoa, segurança, não. Aqui, ó. Informações do sistema. A gente tem dentro de mais do Dimash. Então ele tem um HD de 698 GB e ainda tem 117 GB livre pra colocar mais jogos. Ele tá na versão do sistema 4.82. Nem sei se teve mais atualização do PS3. Provavelmente sim. E ele tá com o sistema exclusivo dele que é o Cobra. Deixa eu ver se dá pra reiniciar o PS3. Pra vocês verem. Vou desligar ele aqui rapidinho. Vê se a TV não vai trocar de canal. Só pra vocês poderem ver. Viu? Cobra Ferrox. Esse é um dos primeiros desbloqueios do PS3. Na época, ou você tinha um PS3 compatível e você não conseguia desbloquear. Hoje em dia qualquer um funciona. Inclusive dá pra jogar online nos desbloqueios mais recentes que é o RAM. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo do PS3. O que ele veio. Tudo a graça. Todos os acessórios. E a gente viu que ele tá desbloqueado. E funcionando normalmente. Com o controle aqui acompanhando e todos os acessórios. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo. Já sabe. Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações. Pra receber tudo que a gente vem trazendo aqui no canal. E o YouTube vai te avisar dessa maneira. Então. Muito obrigado aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. E se você apoia o nosso trabalho. Gosta do nosso tipo de conteúdo. Que contribui com o canal. Considere se tornar um membro. Clicando no botão seja membro aqui embaixo. Então eu vou ficando por aqui. Galera, valeu, falou e até mais.